O que que é isso daqui? Isso aqui é um Classic ou é um Open, velho? É isso aí, rapaziada. E aí estamos com o overall. Seis atletas no overall. E olha quem tá aí, rapaziada. Caicão da massa. Fala aí, seus Classic que tá parecendo o Open. Suave, dá de vídeo novo se iniciando por aqui. E sem muita enrolação, eu queria falar sobre essa atualização do monstro Chris Bonsted. Olha o tamanho do homem, rapaz. Olha isso aqui, meu mano. O que que é isso daqui? Isso aqui é um Classic ou é um Open, velho? Olha o tamanho que o Sibanta, velho. Obrão, bração, tetona. Até a panturrilha do homem tá grande, meu mano. É, rapaz. E a Fera Reni Hanbold aqui, ó, escreveu. Chegou a hora da gente usar aquela vantagem de 2 pounds extras que nós temos. Que é um quilinho aí a mais que esse ban pode colocar no shape e chegar, ó, no talgo, moleque. Realmente, velho. Ele provou mais uma vez que o game tá ganho, né, mano? 5 vezes campeão, tá aí. Infelizmente aí, vai dar pra nós não, mano. Vai dar pra nós não. Olha o tamanho das costas do mano aqui, velho. Cê tá louco. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou aí da atualização de Chris Bonsted? Perdemos? Como disse a nossa Fera aqui, PJ? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E bora ver aí nosso Caicão da Massa que tá subindo lá nos Estados Unidos no Recony Pro na busca da sua vaga pro Mr. Olimpia do ano que vem. Vamos comigo. E olha quem tá aí, rapaziada. Caicão da Massa. Olha o shape do homem aí. Tá grande, hein? Caicão tá grande, hein, moleque? Eu dei uma invertida na tela aqui, rapaziada. Olha o tamanho do dorsal do Caic, mano. Pra quem ajudar aqui, ó, eu vou deixar ali, ó, o QR Code do mano que tá fazendo a live. Point do culturismo. Tá fortalecendo aí na live. E brabo demais, Caicão, hein? Eu acho que tá easy, hein, moleque? E aí estamos, rapaziada. Caic aí separado nesse top 4. Brigando pelo top 4. Esse cara que tá do lado dele aqui, ó, número 50 também, é muito bom, rapaziada. Muito bom, tá bem seco. Você vê, ó, os gomos do abdômen do bicho tá ali. Peitão muito bonito. Uma linha bonita, mas ele foi trocado. Caic se manteve no centro. Caic se mantém ainda como grande favorito, rapaziada. Olha lá de costas, vamos ver. Caic é o maior do palco, sem dúvidas. Muito largo nas costas. Lá ele. Olha. Ah. A panturrilha do mano aqui, ó. Olha lá, foi trocado. Opa, Caic foi jogado pro lado, hein, meu mano. Eu não sei, tô achando que o juiz tá fazendo uma brincadeira ali. Talvez pra confundir a gente. Talvez pra fazer esse comparativo ali de todo mundo lado a lado. Mas eu acho que Caic vai levar melhor nessa batalha, hein. Apesar da linha desse cara que tá no centro aqui agora ser muito boa também, meu mano. É uma linha bonita de se ver. A gente vê uma grande desproporção ali do braço dele com a ombreira também, né, rapaziada. Olha lá, tivemos mais uma troca. Caic foi jogado novamente pro centro. Caicão da massa. Nosso quem? Calma aí, quem? É uma batalha aí bonita de se ver, hein, rapaziada. Tô confiante que vai dar Brasil. Estamos aqui na live da Dercino F. Quem quiser dar uma moral pra ele lá no Instagram, vai lá, sai do cara Dercino F. Bravo demais, Caicão. Terminou no centro. Mandou aquele let's go no final. E em breve a gente volta com as finais pra ver o que que rolou aí. Será que vai dar a cair? Que comenta aqui embaixo que eu quero saber, meu mano. Bom, rapaziada. E agora voltando aí pras finais da cobertura do Iron Games. A Fera Cheve levou sua categoria. Se eu não me engano é Open A ou Open B, não me recordo. Acho que é Open A. Categoria Open A. Levou a melhor aqui. Vai pra disputa do overall. Daqui a pouquinho sobe o Vitor Lelis. Eu não sei se ele vai conseguir. Eu acho que ele não vai levar a categoria dele. E quem vai ficar nesse overall aí da Men's Physique é apenas o Cheves. Daqui a pouquinho a gente volta aí pra esse overall. Olha lá, rapaziada. A categoria aí do Vitor Lelis. Ele acabou ficando em segundo. Em terceiro ficou Jonathan. Segundo, Vitor Lelis. Lelis. Eu sempre falo Lelis na sua categoria da Men's Physique. E a Fera Nando, que é atleta de pacho, levou o primeiro lugar e vai pra disputa do overall. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o overall, com o Cheve no overall. É isso aí, rapaziada. E aí estamos com o overall. Seis atletas no overall. Uma briga boa. Os caras tão secos. Todo mundo aí meio que cuspindo areia, hein, rapaziada. O Cheve não veio pousando muito bem. O Cheve, sei lá, ele tá meio estreito, tá meio duro, meio nervoso, parece, pousando. Mas mesmo assim ele foi jogado ali pro centro, mano. Cheve foi pro centro, velho. A linha de Cheve se destaca, né, mano. É realmente... É foda, cara. É foda. Mas o Nando... O Nando aqui, que tá aqui no centro junto com o Cheve, já ganhou do Cheve na Novaice. Então eu acho difícil o Cheve ganhar dele. Mas que o Cheve tá bem, tá aí. Ele tá melhorando, ó. A gente vê que ele tá fibrando cada vez mais. Mas o Nando tá devendo muito na pose, cara. Ele tá meio travadão. Mas o Cheve tem um shape bonito de se ver, mano. Uns gomos ali travados. Dorsal tá bem seca. Fez o trampo. Isso aí ninguém pode falar. O Cheve realmente fez o trampo. E o Nando vem aí com sua linha também bonita de se ver. Ombrão. Desproporção entre o ombro e os braços. Uma grande desproporção entre a sua cintura escapular e a cintura pélvica. Então, realmente eu acho que o Nando vai levar melhor. O Cheve tá travando ao invés de se abrir. Olha lá, ele tá travando a dorsal dele. Ele não tá abrindo. Mas que tá fibrando, tá, hein. Do Nando também, tá bem fibrando. Bem fibrada. E aí seus canela de cachorro. Quem será que vai levar a melhor, hein, rapaziada? Eu acho que vai dar Nando nesse overall. Mas vamos ficar de olho. Daqui a pouco a gente volta aí com a premiação. Olha lá, rapaziada. E quem levou a melhor foi Guilherme Santana. Ele que já viu levar o overall também lá em Balneário. Trolaram com a gente. Colocaram o Cheve e Nando ali no centro. E quem levou o overall foi Guilherme Santana. O cara tem realmente um shape muito bom. Shape sinistro. E é, se eu não me engano, ele é do Arthur Pereira esse cara. Se eu não me engano, ele é do Arthur Pereira. Baita de um shape, baita de um físico. Tamo junto, rapaziada. A gente finaliza o vídeo por aqui. Mais tarde eu volto aí com as finais do Kaique Pro. E se você aí chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Te vejo mais tarde. Um grande abraço, barobada. E aí E aí E aí